Como que vamos juntos atravessar fronteiras? Temos aqui a moeda de R$ 1,00 do ano de 2016, que traz a principal característica, a tiragem de 20 milhões de unidades. Lado reverso, temos o valor facial. Lado oposto, nós temos essa bela imagem, mascote Vinícius. Essa moeda já está com valores atualizados para 2024. Vamos fazer comparações de valores, catálogo 2023 e catálogo 2024. Vamos que vamos! Pessoal, primeiramente, vocês que não me conhecem, prazer, meu nome é Walter Henrique, do canal Wellington Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada e especial para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Catálogo 2022 para 2023. Ele sujeita os seguintes valores. R$ 1,50 para a MBC, R$ 5,00 para o Soberba e R$ 10,00 para o Estado do Flor de Côndio. Vamos para o catálogo, atualizado 2023 para 2024. A nossa moeda, mascote Olímpico, sugestão de catálogo, R$ 2,00 para a MBC, R$ 5,00 para a Soberba e R$ 12,00 para o Estado do Flor de Côndio. Agora, observe um detalhe especial nessa moeda, nesse ponto do campo da moeda. Nós temos aqui a famosa data marcada. E essa moeda pode passar despercebido, sempre atento aos pontos onde nós vamos encontrar esse erro de cunhagem. Vamos conhecer valor sugerido para essa moeda com esse defeito, que é o defeito cunho marcado. Primeiramente, observem aonde nós vamos encontrar esse detalhe diferenciado. Bem sutil, né pessoal? No mascote Tom, também é bem discreto. A moeda bandeira já é mais visível. E o catálogo faz as seguintes sugestões de valores. Vinícius, data marcada, R$ 35,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Pois os erros de cunhagem fazem com que a moeda ganhe forte mercado. Você que chegou até aqui, fiquem com Deus, saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima, juntos atravessar fronteiras. Fiquem com Deus, saúde, paz e muita esperança. Fiquem com Deus, saúde, paz e paz e paz, paz e paz.